Fala galera apaixonados por miniaturas de carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera hoje temos uma bela miniatura da escala 1x43, olha que bacana Espero que vocês curtam, é uma bela miniatura Peugeot, olha só um Peugeozinho aí Que trouxemos para o canal da loja Puro Hobby, vou estar falando o preço dela para vocês no decorrer do vídeo Muito bacana tá galera, então vamos lá, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, comentar Para estar ajudando aí no engajamento do canal tá galera, obrigado a todos por tudo que vocês tem feito aí Por estar assistindo, divulgando, ajudando o canal a crescer cada vez mais Galera só tá tendo vídeo bacana, fala a verdade, só vídeo bacana, vídeo todos os dias, olha que legal É rapaziada, depois de 3 anos conseguimos realizar aí um dos nossos sonhos, uma das nossas metas né De ter vídeo todos os dias no canal, isso é muito bacana, tô muito feliz E bora lá, ver essa bela miniatura que tá muito bacana Fica com o vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meus queridos Olha que miniatura, olha que miniatura bacana da escala 1x43, um Peugeozinho galera É um Peugeot 205 GTI, olha só que bacana, de 1986 Rapaziada, que top hein Só aqui no canal menes.car, muito louca essa miniatura Muito bacana né rapaziada, está à venda lá na loja Puro Hobby, todos os contatos da loja tá aí abaixo na descrição do vídeo E ela está saindo por uma bagatela de 55 reais, olha só Preço muito bacana Deixa eu olhar direito né, é isso mesmo, 55 reais, para não falar besteiras não né Prejudica o nosso amigo lá, Bruno da loja Puro Hobby Bora lá ver essa bela miniatura em detalhes, com vocês Olha só pessoal, que miniatura bonita cara, caramba olha isso Aqui eu creio que é a luz de ré né, olha que legal Um Peugeozinho GTI aqui no canal, quem der hein rapaziada Olha o pneuzão, deve ser perfil 60 né Bem pequenininha ela Isso é um RET clássico né, vamos combinar Olha só essa frente, farolzinho de milha galera, olha Olha os detalhes preto, entrada de ar Muito legal hein, rapaziada E ela é do planeta de Agostini, daquela coleção né, carros inesquecíveis do Brasil Muito jeitosinho essa miniatura hein Olha aqui o vidrinho aberto Uma bela miniatura para se ter galera E o preço está bom hein, muito bonitona Olha os detalhes né, acompanho aqui Tudo a lateral do carro, para-choque Gente, muito bacana mesmo, estou impressionado Bonita miniatura Olha essas rodas então Olha, todas furadinhas, bem feitinhas né Tem umas miniaturas que o pessoal capricha né Olha o capô que legal Os retrovisores ó Muito bacana Uma bela miniatura aí para ser adquirida Olha só que legal aqui Olha lá, escalão para 43, Peugeot 205 GTI Que bacana hein galera, olha que legal que nós trouxemos para o canal Agradeço aí o Bruno da loja PuroHobby por esta oportunidade de estar mostrando né, uma bela miniatura dessa para vocês Galera, muito bonitinha Uma bela miniatura para se colecionar Bacana, gostei É isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau